Um ponto importante é quando nós temos o que se chamam falhas de tratamentos de fertilidade. Falhas de tratamentos de fertilidade, quer dizer que você já fez o tratamento, teve um número correto de embriões e nós tivemos um resultado negativo depois de ter transferido todos os embriões. Doutor, mas se eu transferir 4 embriões, eu tenho 8 embriões e transferir só 4 e tenho 39 anos, ou seja, transferir 2 numa transferência, esperei transferir outros 2 na outra transferência, será que isto a gente pode considerar uma falha de tratamento? É aí onde você precisa discutir com o teu médico especialista, porque se você ainda tem mais 4 embriões, ou seja, mais 4 blastocistos, e você tem 39 anos, por exemplo, talvez as chances de você ter bons embriões estejam naqueles outros 4 e não necessariamente nos que você já transferiu. Então, dependendo da idade, é que nós vamos saber se podemos considerar que já estamos tendo uma falha, o que chamam falha de implantação, ou não. Todas as mulheres vão engravidar transferindo só 4 embriões? Não. A gente sabe que segundo a idade, e isto é um ponto muito importante para vocês, segundo a idade, você esperaria ter sim embriões normais, ou talvez teríamos nos outros embriões. Doutora, se eu sou uma paciente que tem 25 anos, e tive 4 blastocistos, transferi os 4, e nenhum se fixou, será que eu tenho uma falha? Posso considerar uma falha? Para essa idade, sim. Então, mulheres mais novas, vamos considerar que o tratamento está falho, ou seja, que existe alguma alteração, além do esperado, quando elas são mais novas. Quando elas estão mais perto dos 40 anos, para chegar a uma falha, a gente talvez demore um pouco a mais, porque precisamos de mais embriões para conseguir talvez um ou dois normais. E é aqui, quando nós não conseguimos entender outra causa, ou seja, desconhecemos as causas do negativo, isto também nos produz uma ansiedade muito grande. Então, doutor, será que eu já transferi meus 8 embriões da FIV, por exemplo, e não engravidei? Será que não vale a pena a gente fazer isso? Sim. Desconhecer as causas do resultado negativo nos produz uma ansiedade imensa. E precisamos de respostas. Então, uma boa avaliação é importantíssima, mas não sempre teremos essa resposta. E a avaliação, não necessariamente, é a avaliação com biópsia. Estou falando de, tenho falhas de implantação, transferi 8 embriões e não engravidei, e tenho 37, 38, 39 anos. Sim, eu vou pesquisar algumas outras causas, que seria aquele ambiente que falei para vocês, o ambiente, a mãe, endométrio, endometrite, e outras causas que a gente possa ter, só para depois a gente fazer, só para depois decidir se vamos fazer a biópsia ou não. Mas, como não sempre teremos a resposta, desde as outras pesquisas, a biópsia faz parte de uma maneira importante para a gente saber se, realmente, naqueles 8 embriões que eu tive na fertilização in vitro da mulher de 39 anos, desde os 8 embriões, tínhamos algum com capacidade, ou seja, com informação normal ou não. Isto é muito importante. Então, falhas de tratamento de fertilidade, realmente, sim, podemos decidir fazer a biópsia para entender se, além de tudo aquilo que pesquisamos, que estava tudo negativo, a gente tinha, realmente, embriões normais ou não.